Ateneu Sergipense, Histórias a Narrar O projeto de extensão Ateneu Sergipense, Histórias a Narrar parte de uma proposta acadêmica, social e cultural que tem como objetivo produzir e socializar material audiovisual, vídeo, podcasts, cards, com histórias do Ateneu Sergipense decorridas durante os desobramentos da reforma Gustavo Capanema no período de 1942 a 1961. O Decreto-Lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942, a Lei Orgânica do Ensino Secundário, encaminhada pelo Ministro da Educação Gustavo Capanema Filho, em vigor nos anos de 1942 a 1961, determinava o ensino dividido em dois ciclos, o primeiro ciclo ginasial, de 4 anos de duração, e o segundo ciclo colegial, com os cursos clássico, priorizando as humanidades, e científico, enfatizando as ciências exatas, distribuídos em 3 anos. Havia ainda o ensino técnico, comercial, agrícola, industrial, e o ensino normal. De modo a compreender aspectos relativos ao funcionamento da instituição secundária sergipana, Ateneu Sergipense, durante a reforma Gustavo Capanema, a pesquisa analisou dados coletados no site da Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe, Vicen, nos seguintes jornais, A Cruzada, Correio de Aracaju, e o Nordeste, periódicos comerciais que circularam no período da investigação. Dos mais de 3 mil exemplares levantados dos referidos jornais, foram localizadas 116 matérias que expunham Ateneu Sergipense como notícia. Vejamos algumas. O Jornal A Cruzada publica na edição 931, de 7 de janeiro de 1956, uma análise feita pela professora Maria Tetz Nunes sobre a nova lei orgânica do ensino secundário. Em março de 1959, o Jornal A Cruzada divulga a reportagem sobre a superlotação no Colégio Estadual de Sergipe, alegando o diretor Otávio do Espírito Santo que a procura pelo estabelecimento público é decorrente do aumento das anuidades e taxas das escolas particulares. Mas os diretores dos colégios particulares não se calam, contestam explicando que continuam a receber bolsistas. O Jornal Correio de Aracaju se refere ao Ateneu Sergipense parabenizando o pediatra doutor Garcia Moreno pelo concurso prestado à Cátedra de História Natural. Por sua vez, o Jornal O Nordeste traz no ano de 1947 o ponto de vista da aluna do Colégio Estadual de Sergipe, Diva Brandão de Oliveira. Os estudantes do Colégio Estadual de Sergipe, o Ateneu Sergipense, não se calam quando se sentem injustiçados. Reportagem do Jornal O Nordeste publica um protesto dos alunos que foram suspensos por 60 dias no ano de 1948. Indubitavelmente, são muitas as histórias veiculadas nesses e em outros jornais comerciais que circularam em Sergipe e que expõem o Ateneu Sergipense em suas matérias, destacando alunos e professores, quer como autores da notícia ou também como sujeitos delas. Essas são algumas das inúmeras histórias que as pesquisas revelam sobre o Sesc Centenário Ateneu Sergipense. Legenda Adriana Zanotto